Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para mais uma edição. Com as previsões mensais, agora vamos para o signo de Capricórnio para o mês de junho de 2017. Um beijão a todos os inscritos, muito obrigada pela sua presença, pela sua parceria aqui comigo. Não esqueça de deixar o seu like, se esse vídeo te ajudar, se for servir de orientação para a sua vida, então compartilhe também, ok? Na descrição do vídeo ficam todos os contatos para quem quiser agendar consultas conosco, comigo e com o mestre Anselmo. E também o endereço do site Império do Tarot, é o nosso site de consultoria holística e esotérica. Nós temos ali também uma equipe bem especializada de tarólogos, pessoas legais, de confiança, para atenderem também a sua necessidade. Então os pacotes de atendimentos lá no site iniciam por 15 minutos e vão até uma hora de atendimento, tá? É um site bem fácil de se inscrever, de buscar ali o atendimento, tá? Vale a pena você dar uma espiadinha lá. E nas horas de folga aí na nossa agenda, eu e o mestre Anselmo também atendemos ali no site Império do Tarot. Vamos lá então, Capricornianos. Capricornianos, vamos ver aqui que junho trará para vocês, tá? Eu já fiz a abertura, esse mês eu estou fazendo uma tiragem maior, mais abrangente. Então eu já abri as cartas, vamos com utilizar o Tarot das Fadas. E a energia de vocês, queridos, vai ser assim uma vontade, tá? De coisas novas. Uma vontade aí de iniciar, de reiniciar alguns projetos, de repente alguns relacionamentos, de buscar novos caminhos, né? De buscar novos rumos. Então a Carta do Mago aqui como energia do mês trará aí, né, em vocês essa empolgação, né? Esse faniquito, tá? Para buscar novos caminhos. Então vocês, assim, com vontade, sentindo, muita vontade de buscar crescimento. Capricorniano, ele busca muito isso, né? Crescimento, atingir as suas metas profissionais, financeiras, tá? As pessoas te verão aí buscando novos caminhos, buscando novas alternativas, buscando novas possibilidades, tá? E é a carta que fala da criação, né? Da alquimia. Então o Mago é aquele que tem a alquimia nas suas mãos, tá? Ele também tem aí a possibilidade de mudar as situações, de transformar, né? De transmutar as energias, tá? E de descobrir novos caminhos ou abrir novos caminhos. Criar caminhos, criar situações aonde não existem. Bem característico de vocês, né? Que vocês enfrentam as dificuldades, são determinados, são aí batalhadores. Então, casará muito bem com a energia de vocês. A carta que vem aqui como obstáculo do mês, tá? Ou alguns problemas, dificuldades. Sai a carta da Imperatriz. Ora, se a carta da Imperatriz é a carta da expansão, né? É a carta do crescimento. Então, pode ser que vocês encontrem alguns obstáculos em fazer crescer aquilo que vocês querem. Mantenham a energia, mantenham a vontade, mantenham a empolgação, tá? Obstáculos surgirão? Sim. Essa carta da Imperatriz, ela pode representar também, quando ela vem no seu lado oposto, ou seja, no seu lado negativo. Ela pode falar de pessoas ciumentas, controladoras, manipuladoras. Então, tome muito cuidado com alguns desses sentimentos aí, saindo de vocês. Ou mesmo vocês tendo que lidar com pessoas com essas características, tá? Eu vejo isso aqui, muitos problemas com mulheres. Pode ser mãe, esposa, namorada, sua chefa, amiga. Então, assim, pode ser que surjam obstáculos pra vocês relacionados a algumas mulheres ligadas aí à vida dos capricornianos. Se for assim, mulheres, né, com essas características, então, ou muito ciumenta, né? Ou querendo controlar você, manipular sua vida de alguma forma, tá? Já fique preparado, né? E saiba lidar aí com essas situações. A espiritualidade requer de vocês, esse mês, limpeza, tá? Mais conexão, mais aliança espiritual aí para os capricornianos. A carta dos amantes, no espiritual, ela pode falar aí um pouco de energias nocivas, energias negativas. Então, é recomendado que vocês tomem banho de limpeza, banhos de descarrego. Um banho muito bom, tá? Um banho eficaz é o banho de anil. Eu indico muito esse banho de anil, né? Qualquer pessoa pode usar. E se você usar e ainda sentir, né, algum peso, algum bloqueio, alguma coisa aí travando a sua vida, né, ou espiritualidade, então, é bom que você agende uma consulta, porque aí a gente tem que olhar alguma coisa específica para você, que o seu problema pode ser outro. Mas o banho de anil, vocês podem pegar dois litros de água, dissolva um tablet de anil, ou se for líquido, deixa a água bem azulzinha. E após o seu banho de higiene, você toma esse banho do pescoço para baixo, mentalizando aí limpeza, né, descarrego, eliminando energias negativas, nocivas. Mantenha uma velinha branca para o seu anjo da guarda acesa, direto, faça suas orações, não descuide do seu espiritual, tá? O seu espiritual esse mês requer aí esses cuidados. Nos primeiros dez dias, tá, de junho, promete ser, assim, o top do top do top para os capricornianos. Então, sai aqui a carta do mundo, maravilhosa carta do mundo. Essa carta, ela trará aí para vocês uma abertura muito grande em todas as áreas. É a carta que traz o sucesso, é a carta que traz a conquista, é a carta que traz o direcionamento. É a carta que traz aquela, é, que fala, né, de momentos, de situações onde tudo dá certo. Então, assim, tudo dá certo. Seu dia dá certo, seu trabalho dá certo, no amor tá tudo bem, em casa, saúde tá legal. Então, será uma energia bem positiva, tá? Aproveite, porque vocês vão precisar aí absorver bastante essa energia, né, para batalhar aquilo que vocês desejam também nas outras áreas da vida de vocês. Do dia 10 ao dia 20 de junho, vocês entram aqui, junto com essa energia do mago, né, com a carta do carro, para direcionar a sua vida. A carta do carro, ela fala de um sucesso que vem com a sua determinação, com a sua dedicação, com a sua autodisciplina, né, Então, você pode aí celebrar o sucesso. Ou seja, vocês direcionando, andando, escolhendo caminhar, escolhendo seguir em frente, né, ir em busca das suas metas, ir em busca das suas conquistas. É, e aquele que se dispõe a fazer isso, aquele que não fica parado, aquele que, né, não fica aí perdido no tempo, as portas se abrem e realmente tem tudo para acontecer. Então, assim, muita coisa até mesmo mágica vai acontecer aí para vocês esse mês. Alguns caminhos, algumas coisas que vocês não estavam conseguindo entrar, fazer acontecer. Então, como que por magia, de repente, né, puf, pode se abrir e acontecer. E vocês aí, caminhando para o sucesso, para a ascensão, para ter ascensão, em busca daquilo que é legal para a vida de vocês, tá? Já no dia 20, do dia 20, né, nos últimos 10 dias do mês, pode ser aí que vocês se cansem, pode ser aí que aconteça alguma situação, vocês vão passar aqui por um período de estagnação. pode ser alguma chateação, né, os capricornianos, quando eles se chateiam com algo, eles se fecham muito. Capricorniano é aquele tipo de pessoa, assim, que se ele pelo menos pensar que alguém vai fazer alguma coisa com ele, ele já tira o time de campo e não fala nem tchau, não dá explicação, né, não fala adeus, não explica por que que tá sumindo, por que que tá com rágua, por que que tá sem conversar, por que que parou de conversar, então, isso aqui pode acontecer pra alguns capricornianos. E também vocês podem ser levados, tá, a entrarem nessa energia aqui do pendurado, até mesmo pra que vocês se aquietem mais, né, busquem mais conhecimento, busquem entender a situação, busquem até um pouco descansar, porque vai ser aqui 20 dias de muito trabalho pra vocês, tá, do início do mês até o dia 20, eu vejo, assim, muita agitação, muita correria, muita pauleira, muita coisa acontecendo, né, matando aí um leão por dia, pulando os obstáculos, viu, muita movimentação também. Pode ser que vocês até se desgastem um pouco energeticamente, né, e terminem aí o mês de junho mais quietinhos, mais em observação, mais também se colocando, né, mais na espreita pra poder buscar e entender alguma coisa, mas o final do mês vai ser mais parado. Só não permita, né, que venha aquele sentimento de se sentir amarrado, se sentir preso, porque vocês podem se sentir de repente amarrados a alguma situação, né, presos a alguma situação, a alguma pessoa, e também pode vir aí aquela angústia, aquele sentimento de tristeza, de depressão, tá, então trabalhem muito isso nos últimos dias de junho, nos últimos dez dias de junho, tá. Desejos, projetos, vontades, anseios, sonhos, então sai aqui pra vocês a carta da força. Essa carta, ela fala de controle, tá, de força, de domínio, de controle, e vocês injetando aí muita energia positiva naquilo que vocês querem, naquilo que é o sonho, naquilo que é o desejo, né, vocês conseguindo aí ter o controle da situação, ter aí projetos bem formados, bem direcionados. Alguns podem estar aqui naquele sonho de viver alguma coisa relacionada à paixão, relacionada ao amor, né, então também pode acontecer tudo aquilo que você investe a sua energia. o universo traz de volta pra você. Por isso a necessidade de nós focarmos naquilo que a gente quer materializar, tá. Então, quando a gente foca a nossa energia no problema, nas coisas ruins, né, nas dificuldades, às vezes a gente recebe aquilo. Vocês já viram que tem pessoas que falam assim, gente, parece que quanto mais eu rezo, mais diabo me aparece, mais fantasmas aparecem na minha vida, porque vai ver, tá direcionando ali, né, pro problema tal, e aí o universo entende que você gosta daquela situação, e ó, dá-lhe dificuldade, dá-lhe problema, né, dá-lhe confusão. Então, vocês aqui aparecem com força, tá, com estratégias grandes, né, com garra mesmo, pra poder aí viver aquilo que é desejo, viver os seus projetos, manifestar coisas positivas na vida de vocês, tá. Família para os capricornianos, no mês de junho, sai aqui a carta da lua. A carta da lua pra família, na casa da família, ela pede cuidado, porque ela pode falar aí de ciúmes, ela pode falar aí de algumas chateações, algumas confusões, tá, algumas coisas escondidas, é, pode falar de muita hipocrisia também, falsidade em família, então, eu entendo que família é aquilo que a gente tem de muito precioso. Então, a gente deve se manter puro, né, ter as relações puras, por mais difícil que seja, às vezes, tem pessoas da nossa própria família que falam assim, ó, não quero que me ame, né, pessoas difíceis, complicadas, às vezes, até irmão, pai, mãe, marido, filhos também, né, então, assim, busque ter sensibilidade com a sua família esse mês, busque ter, é, esclarecimentos com a sua família, não deixe coisas pendentes, não deixe coisas escuras, não guarde mágoas também, aconteceu alguma situação que te chateou, não caia nessa aqui do pendurado não, viu, de se fechar, né, e tal, de se isolar, chegue, procure ter uma conversa esclarecedora em amor, pra que isso não se arraste, tá, e a carta da lua também, ela fala muito, né, de, de honras, de, de receber honras, então, pra muitos também pode ser aqui o momento, né, de se ter honra em família, como assim honra? Uma mudança de vida pra algum familiar ou mesmo pra você, né, talvez a sua família estava aí vivendo alguma situação de desonra, de necessidade, desemprego, né, alguma coisa assim bem ruim, é, então, pode ser que aconteça aí uma virada bem positiva também, tá bom? Vamos lá, amor para os solteiros, esses capricornianos em junho, sei não, viu, tá que tá, tá que tá, porque olha aqui, sai aqui pros solteiros a carta do diabo, uh, a carta do ego, essa carta aqui, queridos, ela fala pra vocês de viver aí paixões, né, sabe aquelas paixões, loucas paixões, aquelas coisas bem assim punk mesmo, que mexe com a cabeça, com o coração, com o corpo, abala as estruturas, é, os solteiros aí pode passar aí por algumas paixões assim, arrebatadoras, tá, muito cuidado, porque essa carta, ela traz também com ela aquela energia de excessos, sabe, de muita balada, muito sexo, né, muita coisa e tal, 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 então tudo aquilo que é excesso, é bem prejudicial, não é legal, e ela pode falar também, tá, de triângulos amorosos, então pense bem no que você quer pra sua vida, viu, pense bem aí, né, se você de repente se deparar com a paixão, uma pessoa que já tenha outra pessoa, isso pode trazer aí depois sofrimento, tá, mas cada um sabe de si, né, e cada um sabe o que vai escolher pra sua vida, mas no geral promete aí pra vocês um mês agitado, tá, com muitas possibilidades de passeios, de viver aí paixões, amores, eu vejo muito assim, muito sexo pros solteiros esse mês, tá, muitas aventuras sexuais, ok? Para os capricornianos que já estão em um relacionamento, olha aqui, a cartinha da estrela, então, uma energia legal, né, melhorias no relacionamento, aí, proteção espiritual, muito brilho, tá, uma energia bem gostosa, de estabilidade, segurança, é, felicidade, alegria, a carta da estrela, ela traz sempre uma energia muito gostosa, muito positiva, né, no amor, tá, e ela pode também, é, falar aí para alguns que já estão em um relacionamento, né, buscar uma inovação no seu amor, de repente, as coisas ficaram aí um pouquinho paradas, estagnadas, tá, então, a carta da estrela, ela fala, renove o seu amor, renove o seu relacionamento, renove aí as suas esperanças, tá, é, busque colocar mais brilho no seu relacionamento, buscando exatamente aquela melhoria aí, no amor e no relacionamento para vocês, tá bom, Capricornianos? Saúde, saúde, vamos aqui com a carta da sacerdotisa, a carta da sacerdotisa na saúde, ela pode falar de algumas coisas aí, é, ocultas, né, algumas coisas que você ainda não sabe, que você ainda não descobriu, ah, ela traz aí uma saúde boa, para as mulheres, muito indicado, né, que faça aí os seus exames, é, de útero, ovário, né, nos seios, tá, procurem fazer aí os seus exames para ver se está tudo legal, viu? Também ela pode falar, tá, de, é, alguns distúrbios, né, de menopausa, algumas Capricornianas passando aí por distúrbios de menopausa, ela pode falar também de excesso de peso, obesidade, porque a sacerdotisa, ela fica muito parada, fica muito sentada, né, então, tem aí uma tendência para ter, é, sedentarismo e sobrepeso, excesso de peso, se é o seu caso, então, por favor, é, procure alguma atividade física, né, faça uma dietinha que vai te ajudar, tá bom? Ah, e ela fala de gravidez, gente, gravidez inesperada, viu? Então, queridos, aqueles que não querem, né, que não é o seu momento ainda, tomem muito cuidado, homens e mulheres, tá, porque pode surgir um bebezinho aí para vocês. E para mulheres, e para os homens, ela pode, ela pede aí, olha, dá uma olhadinha na sua próstata, tá, faça aí os seus exames, nada de preconceito, nada de adiar, então, procure dar uma olhadinha aí esse mês, e as mulheres também, pode falar de cólicas menstruais. Se for uma coisa muito intensa, vale a pena você fazer um tratamento, né, porque cólica, ninguém merece, gente, é difícil. Vamos lá, finanças, que vocês gostam, dinheiro e finanças, sai aqui a carta da roda da fortuna. Então, um mês de boa sorte aí para os capricornianos, um mês onde algumas mudanças poderão acontecer, tá, pode ser alguns aí que estavam com instabilidade financeira, deixando esse ciclo de instabilidade, né, movimentando a sua vida aí, tendo melhorias, e é um mês aí onde você pode investir o seu dinheiro em algumas coisas a longo prazo, e também em viagens, ok? viagens, muito legal, né? Vida social e amigos. Sai aqui a carta do Papa. Então, a carta do Papa aqui para a vida social e amigos, ele pode falar aí um pouco de algumas pessoas hipócritas, né, algumas amizades aí por interesse, então fique atento a isso. E ela fala também de uma vida social aí sem muito movimento nesse mês. Então, vocês vão querer mais aqueles programas, né, de encontrar, para conversar na casa de uma pessoa, na sua casa, ou em ambientes tranquilos, tá, não vai ter aquela agitação muito grande, a não ser aqui para os solteiros, né, que eles vão estar aqui com a bola toda, tá, mas as pessoas, né, mais, principalmente pessoas acima de 40 anos, viu, vai estar aqui com essa energia, querendo mais sossego, e tal, se for ter alguma balada, né, eu creio que vai ser mais assim com alguém, entenderam aqueles programas, né, aquelas coisas que você faz aí com uma pessoa, não com várias pessoas. E isso aqui, olha, solteiros, essa energia aqui pode muito bem trazer pessoas, ó, hipócritas, viu, pessoas interesseiras, tá, pessoas manipuladoras, então vocês fiquem, atentos a isso, viu, ao seu rol de amigos, aos passeios que você fizer, tá, refreia um pouco aí, né, esse fogo, e observe também as pessoas, tá. É, e finalizando aqui com trabalho e vida profissional, sai aqui a carta da temperança. A carta da temperança, ela é uma carta que fala de equilíbrio, de estabilidade, então, tem tudo aí para ser um mês estável, com conquistas, tá, para vocês, aqueles que estão em busca, né, de um trabalho, pode ser que consigam um trabalho legal aí, que dê uma estabilidade legal, né, e que dê tranquilidade para vocês, tá. E aqueles que já tem aí o seu trabalho, o seu negócio, então, tendo um mês tranquilo, tendo uma estabilidade, viu, tendo aí, é, soluções, né, para o seu dia a dia, de forma harmônica, bons acordos, boas conversas, né, e as coisas fluindo, e as coisas acontecendo para vocês também aqui, na vida profissional, ok, pessoal? Eu só vou tirar mais uma cartinha aqui para esse pendurado, tá? Acho que tem mais coisa para eu falar para vocês aqui com relação a esse pendurado, deixa eu ver aqui, Eremita, ó, então, a carta do Eremita é a carta que pede sabedoria e paciência, então, os últimos dez dias de vocês aqui serão dias onde vocês terão que ter aí um pouquinho mais de paciência, realmente, né, diminuir o passo, tá, é, buscar conhecimento, buscar iluminação espiritual, ele é uma carta que fala muito de espiritualidade também, né, aquela coisinha de day by day, um dia após o outro, é, aquiete a sua energia realmente e tenha muita paciência, aquilo que você não conseguir aqui nos vinte dias de junho, você não vai conseguir aqui, tá, não adianta lutar contra, então, tudo aquilo que você tiver que lutar, batalhar com, conseguir realizar, tá, 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 vai ser mais ou menos até o dia vinte de junho, depois, tenha paciência com tudo, com todos e principalmente com você, busque aí uma interiorização, uma reclusão, se ligue mais no seu espiritual, porque vai fazer bem pra vocês, ok? Então, o que eu tenho pra vocês é isso, queridos, espero que vocês gostem, desejo a todos um feliz mês de junho, no dia doze temos o dia dos namorados, né, então, muito love, muito romance aí, quem tá solteiro, vamos logo arrumar alguém, pra não passar o dia dos namorados sozinho, tá, muita paz, muita saúde, viu, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau,